É tempo de comemorar todas as coisas boas que você viveu este ano. E todas aquelas que você ainda vai viver no próximo. Porque o Réveillon existe pra gente comemorar ao lado dos amigos. É pra festejar com toda a família. É pra pedir mais saúde e paz pra todos. E lembrar que junto com o ano novo, nascem novas oportunidades de ser feliz. O Réveillon já começou nas lojas Esplanada. Moda por menos o ano inteiro. Moda por menos o ano inteiro.